A audiência aconteceu na Câmara Municipal e contou com a participação de grande parte dos vereadores. Na pauta, a Secretaria de Saúde falou que o evento serve como uma prestação de contas à sociedade de todas as ações realizadas pelo Executivo. É uma obrigatoriedade do Poder Executivo de fazer essas audiências públicas, são três no ano, a cada quatro meses, um quadrimestre, nós fechamos aquele quadrimestre e apresentamos para a população em audiência pública, para os vereadores, os resultados da Secretaria de Saúde. Nós sabemos que é uma secretaria que trabalha durante 24 horas, UPA, tudo é regido pela Secretaria de Saúde e muitas cirurgias para fazer, muitos exames e a gente fica sempre cobrando aqui da Secretaria de Saúde. Então é importante a gente estar aqui presente nessa audiência e ver como é que está sendo o gasto, esse recurso que vem do Ministério da Saúde, é o mesmo recurso do município. Sob os gastos dos últimos quatro meses, o Ministério da Saúde enviou para o município mais de 24 milhões de reais, o estado cerca de 5 milhões e o município gastou pouco mais de 25 milhões de reais. Com isso, no total de 56 milhões, 878 mil e 554 reais, 46% dos gastos veio da Prefeitura, 45% do governo federal e somente 9% do estado. E no total de 2015, o gasto com a saúde ultrapassou o valor dos 163 milhões de reais. Deste montante, o governo federal investiu 75 milhões, 806 mil e 234 reais, 46,26%. Já a administração municipal foi de 74 milhões, 652 mil e 293 reais, 45,54% do valor. E o estado enviou para cá 13 milhões, 427 mil e 632 reais, apenas 8,20% do montante anual. Alguns vereadores chamaram a atenção do pouco investimento do estado na saúde de Poços e da região. É necessário que essa contribuição cresça, porque a nossa política de saúde em Poços é extremamente complexa, gigantesca. Os números do último quadrimestre do ano passado são relevantes, são quase 500 mil procedimentos entre consultas, visitas, cirurgias. Enfim, é uma atividade enorme e que precisa ser financiada. E o município de Poços hoje destina quase 30% dos seus recursos próprios apenas para a saúde. A importância e a obrigatoriedade legal, porque eles têm realmente de apresentar todas essas contas. Seria muito importante que a população pudesse vir a essas audiências, porque senão acaba virando como se fosse só uma prática legal. E isso são informações de uma série de atuações da Secretaria Municipal em diversas áreas da saúde em Poços de Caldas, o quanto se gastou e o que se fez. De qualquer forma, a Secretaria de Saúde comemora o fato de ter atingido a maioria do planejamento feito para a saúde do município. Então, na verdade, nós temos um plano municipal de saúde e que cada ano nós apresentamos, decidimos a execução desse plano, uma programação anual. Então, nós realizamos as ações em torno de 95% do que estava programado, que é um resultado bastante positivo frente às adversidades que a gente está vivenciando hoje. Por outro lado, lamentou sobre uma situação que é endêmica na cidade, a falta de médicos especialistas. Nós estamos fazendo as cirurgias eletivas, à medida que o repasso do recurso, tanto federal como estadual, está sendo feito. Mas é sempre uma demanda permanente, que não consegue executar todas as cirurgias necessárias. Mas estamos fazendo, estamos executando um plano de cirurgias eletivas também. Mas gostaríamos que tivesse mais recursos para poder atender mais ainda a nossa população. Que морado é um plano de cirurgias? Sí, eu fiz. Isso aqui está. E aí, eu tenho experimentado a minha família, eu tenho시mação de que a gente estáínhando hoje. E aí, eu tenho agent teleqüenza. E aí, eu tenho um plano de ciência que está precisando fazer. E aí, eu tenho expertise. Eu tenho certeza.